Essa é a família Fernandes. Eles vivem conectados, mas as quedas de energia no bairro os preocupavam muito. Marcos, o pai, resolveu proteger todos os equipamentos da casa para não ter mais nenhum prejuízo. Principalmente depois que sua TV novinha queimou após uma queda de energia. Aí ele conheceu na internet as soluções da APC by Schneider Electric e descobriu que existe uma solução adequada para cada um de seus equipamentos. E foi só alegria! Para o computador do seu filho júnior, que é gamer e não pode correr o risco de perder uma partida por falta de energia, a solução encontrada por Marcos foi colocar um No Break. Ponto para o paizão! Para os equipamentos de sua filha Alice, a melhor opção foi o estabilizador Sol G4, que protege o computador e a impressora, que são essenciais em seu dia a dia, já que faz muitos trabalhos para a faculdade. Marcos também descobriu que poderia proteger de maneira eficiente e econômica os outros equipamentos de sua casa, com o estabilizador Frid, que é exclusivo para a linha branca, pois ele protege os equipamentos em casos de sobrecarga e quedas de energia. E no final do dia é sempre assim! Todos juntos, equipamentos protegidos pela APC by Schneider Electric e diversão garantida mesmo após uma queda de energia. Faça como a família Fernandes e proteja seus equipamentos. Visite o site e conheça todas as soluções da APC by Schneider Electric.